Boa noite, pessoal! Para quem não me conhece, eu sou a Renilda Ribeiro, aqui do canal Rearces. E hoje eu vim contar para vocês o motivo de nunca mais eu ter postado vídeo aqui no meu canal. Eu tenho esse canal há mais ou menos um ano e meio, por aí, e há mais ou menos seis meses eu não gravei mais nada, não postei mais nada. Mas também vou contar aqui para vocês. Primeiro, eu recebi uma proposta de trabalho, onde eu trabalharia meio turno, fora. E aí, devido à correria de casa, marido, algumas coisas aqui no ateliê, eu acabava não tendo nem tempo de gravar mais nada. E acabei também deixando até o meu canal esquecidinho. De um tempo para cá, eu acabei, né, por motivo de saúde, tendo que sair do trabalho no qual eu estava. E voltando para casa, por período integral novamente, eu comecei a sonhar de novo com aquilo que me dá a maior alegria. Que é poder trabalhar aqui no meu ateliê, é poder fazer as minhas costuras, estar sempre criando alguma coisa. E quando você tem algo que você gosta de fazer, e no mais, ainda poder compartilhar com outras pessoas, eu acredito que nada é mais gratificante. Então, aqui estou eu novamente, mais uma vez, contando com você, para se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo, e estar sempre comigo, pois eu decidi dar continuidade, e também estar passando aquilo que eu sei, que eu aprendo, compartilhando também com vocês. Então, devido a algum problema de saúde, eu sinto de uma famosa enxaqueca, que eu acredito que a maioria das mulheres sofre desse problema. Se você se identifica, deixe seu comentário aqui embaixo, eu vou estar respondendo. E, no mais, estou aqui de volta e, graças a Deus, nessa quarentena, eu tenho muito o que me ocupar. Eu tenho trabalhado bastante, tenho recebido encomendas, então, eu só tenho a agradecer a Deus, primeiramente, e as pessoas que, assim, fizeram o seu pedido comigo. Então, que Deus esteja abençoando a vida de você, grandemente. Compartilhe esse vídeo, se inscreva, não deixe de continuar a me ajudar fazendo esse canal crescer. Um beijo no coração e até o próximo vídeo.